O que é a compra do Aliexpress? O que é a compra do Aliexpress? O que é a compra do Aliexpress? Vamos lá galera Agora aqui mais um encomenda chegando Isso aqui não foi pelo Aliexpress Foi uma compra de um mini D-Box Que chegou ontem pra mim E isso aqui foi a primeira compra que eu fiz Em site chinês Não sei exatamente Mas vou botar na descrição do vídeo aí embaixo Qual foi a data da compra Até a data da chegada Não esperava que essa mercadoria chegasse Mas chegou Então vou aqui mostrar a vocês Mais um videozinho de uma mercadoria que eu comprei Eu acho que isso aqui deve ser Além do olho de peixe Como eu tinha dito antes Tem um bocado de mercadoria pra chegar E tá chegando Já vi que veio na cor errada Não foi a cor que eu pedi Já chegou Tá aí ó No site dizia que eram três lentes Só tô vendo duas Mas tá valendo Vou colocar o preço pra vocês depois aí embaixo Na descrição Tá aí Então é isso aí Quem gostou Dá um joinha aí embaixo Quem não gostou também pode dar um Quem não gostou Se inscreve no canal Que tem muita coisa pra chegar E são coisas diferentes Do que o pessoal posta aí na internet Normalmente a gente vê muito relógio Algumas coisas Mais úteis né Eu compro coisas mais simples Vou comprar Vai chegar mais umas coisas aí De produto de qualidade As coisas Que eu não vi ninguém postando ainda né Isso aqui Só vi uma pessoa postando Tá aqui Eu comprei um Chegou Mas tem muita mercadoria pra chegar Que eu vou postar Ao decorrer das chegadas dele Tá ok? Valeu Tchau 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 Tchau